Bolsonaro precisa demitir Sérgio Moro o quanto antes. Mas, antes de nós falarmos sobre esse assunto, gostaria de perguntar se você já me segue no Instagram. Caso não me segue, nós já temos um Instagram aqui do canal, é canalprofileo, também me siga no Twitter, é arroba profileoficial, e também se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão, nós temos vídeos diários aqui, então curta esse vídeo, compartilhe, traga mais pessoas para fortalecer essa nossa comunidade, agora de cabelo cortado, ainda não consegui fazer a barba, mas amanhã já vou conseguir fazer, finalmente, porque ela já está me incomodando bastante. Mas por que eu estou falando que Bolsonaro precisa demitir Sérgio Moro o quanto antes? Porque ambos estão em rota de colisão eleitoral, e o que você precisa entender é que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo visando 2022. A análise que será feita aqui é uma análise política e eleitoral. Então, é por isso que nós estamos falando que Bolsonaro precisa demitir Sérgio Moro, por conta de uma análise político-eleitoral visando 2022. Eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, né, sobre uma jogada política muito bem pensada de Bolsonaro, uma jogada que eu tirei o papel, fiquei admirado com a jogada de Bolsonaro de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, um Ministério da Justiça e um Ministério da Segurança Pública. Moro ficaria com o Ministério da Justiça e outra pessoa ficaria, outro ministro seria convidado para assumir a pasta do Ministério da Segurança Pública. Essa seria uma jogada excelente de Bolsonaro porque esvaziaria os poderes de Sérgio Moro. Com o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Moro, ele consegue lucrar demais com os dados positivos, com os indicadores positivos que nós estamos tendo nesse ano com relação à segurança pública, segurança urbana, redução da criminalidade, redução da violência urbana. Todos esses indicadores começarem um trabalho bem feito por Michel Temer lá atrás. Só que as informações, elas começam, os dados, eles começam a ser colhidos agora em 2019. Então, quando os dados aparecem em 2019, é claro que Moro e também Bolsonaro se beneficiam, mas também Sérgio Moro, principalmente. E esse assunto de segurança pública, violência urbana, criminalidade, é muito sensível para a população brasileira. A população brasileira, ela se sente insegura nas cidades, ela se sente insegura no meio urbano. Então, ela precisa se proteger, carros blindados, não saem de casa, não pode mais passear na rua, porque a criminalidade, a violência urbana, o banditismo assombra a classe média. Então, é um assunto muito sensível e é claro que os políticos acabam se beneficiando disso. E Sérgio Moro, que já tem um ar de herói nacional, um ar de super-herói que combateu a corrupção, combateu os criminosos, combateu os bandidos, ele se beneficia e reforça ainda mais essa imagem dele com a classe média, com os atuais dados da segurança pública. E Bolsonaro, claro, pensou em tirar os poderes de Sérgio Moro. O Bolsonaro, ele não é burro, ele é muito esperto, principalmente politicamente. E essa paranoia do Bolsonaro de ficar perseguindo traidores, de querer encontrar traidores em todos os lugares, ativou para Sérgio Moro. Então, havia essa possibilidade. Entretanto, houve uma comoção popular de um certo grau que fez com que Bolsonaro emitisse uma nota, emitisse um comunicado, desse uma entrevista na Índia, onde ele está nesse momento, dizendo que não vai mais criar o Ministério da Segurança Pública, não vai mais desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. Pelo menos, por enquanto, porque na política nada é para sempre, né? Então, Bolsonaro, por hora, recuou na possibilidade, na jogada, mas pode ser que ele faça isso mais para frente. E ele precisa fazer. Porque chega em determinados momentos da nossa vida que nós precisamos arriscar. Seja fazer o investimento ou qualquer outra coisa. Porque a covardia, ela vai cobrar o seu preço lá na frente. E se Bolsonaro não demitir Sérgio Moro, ou se Bolsonaro não reduzir os poderes de Sérgio Moro, for covarde nesse ponto, essa covardia vai cobrar o seu preço lá na frente, em 2022, na eleição. Então, Bolsonaro precisa reduzir os poderes de Sérgio Moro o quanto antes. E aqui no livro da Thais Oyama, Tormenta, né? O Governo Bolsonaro, Crise, Intrigas e Segredos, da Companhia das Letras. Eu já fiz um vídeo falando sobre uma passagem desse livro. Como você pode ver, são várias passagens que eu aqui anotei. Vou fazer vídeos a respeito desse livro, então, de passagens do livro. Então, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma dessas passagens. No livro, fala que o Bolsonaro, ele já pensou em demitir Sérgio Moro. E isso ocorreu lá em agosto de 2019, por conta da falta de apoio do Sérgio Moro com a questão do COAF, a paralisação, Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro, ele queria um apoio maior do Sérgio Moro. Moro não deu. Eles tiveram uma reunião, segundo informações aqui do livro, uma reunião bastante ríspida, no qual o Bolsonaro falou assim, poxa, eu nunca te pedi nada, eu só quero o seu apoio. Ou você está comigo, ou você não está. E naquele momento, o Bolsonaro já estava decidido em demitir Sérgio Moro, mas aí ele foi dissuadido da ideia pelo general Augusto Heleno. E aí o que aconteceu? Depois disso, o Bolsonaro começou a fustigar publicamente Sérgio Moro. Desmoralizá-lo, atacar, desmandar Sérgio Moro. E Moro passou por um, como a própria Thaís Oema fala, um enorme corredor polonês de humilhações públicas. E aí nós chegamos em um momento interessante. Eu vou ler para vocês. Aquela altura, o ex-juiz da Lava Jato já havia percorrido um longo corredor polonês de humilhações, mas nunca chegou a pedir demissão. Diante das declarações do presidente, porém, o general Augusto Heleno achou por bem procurar o colega para pedir-lhe paciência. O compromisso do senhor não é com o governo Bolsonaro, é com o Brasil, disse o militar a Moro. Na última semana de agosto, a despeito do Conselho de Auxiliares, Bolsonaro decidiu que iria mesmo demitir Moro. Vou pagar para ver, disse o general Augusto Heleno, que já tinha gastado seu arsenal de argumentos em defesa do ministro, ao notar a determinação do presidente, descarregou a última bala. Se demitir Moro, seu governo acaba. Ele não sabia que naquele momento, os apoiadores do governo estavam cindidos entre bolsonaristas, defensores incondicionais do presidente e lavajatistas, como passou a ser chamado o segmento que votou em Bolsonaro, levado sobretudo pela promessa do combate à corrupção. Demitir Moro significaria perder os lavajatistas. Ocorre que a essa turma pertence também a maioria dos militares da reserva e da ativa. Dificilmente se encontrará nos comandos do exército ou nas mesas do clube militar, um general que não seja fervoroso defensor do ex-juiz da Lava Jato. Então, Bolsonaro perdeu essa oportunidade e deveria ter pagado para ver, porque essa covardia de Bolsonaro, que volta a ocorrer agora, pode acabar lhe custando muito caro, pagando um preço muito alto, lhe cobrando um preço muito alto em 2022. O que Bolsonaro pode estar pensando? Bolsonaro pode estar pensando que se ele demitir Moro agora, ou se ele esvaziar os poderes de Moro agora, Moro pode sair e tentar uma candidatura para alguma prefeitura na cidade de São Paulo, por exemplo, e tem algumas chances de ganhar. Se Moro sair do governo nesse momento, ele fica praticamente no ostracismo. Porque se ele for para uma iniciativa privada ou ficar sem cargo público, como que Moro vai aparecer na televisão? Como que Moro vai se manter na mídia? Hoje, Moro é constantemente notícia. Ele aparece sempre na televisão, aparece sempre na mídia, tem uma notícia positiva a respeito de um indicador do governo, um indicador de segurança pública, e isso faz com que ele esteja em evidência. Se Moro for afastado do governo, se Moro perder o seu cargo público, ele vai ficar no ostracismo, ele vai perder toda a mídia ao seu redor. E mesmo que você ache, ah, Moro tem uma grande aprovação, nós precisamos lembrar que algo muito parecido já ocorreu com Joaquim Barbosa no julgamento do Mensalão por volta de 2012. Naquela época, Joaquim Barbosa também era uma grande popstar nacional. Mas o que é Joaquim Barbosa hoje? Está sumido. Então Moro, se ele sair, ele cai no ostracismo. Mas se sair agora, antes do fechamento, do lançamento das chapas, Moro pode sair como candidato de alguma cidade e permanecer em evidência. Então Bolsonaro pode ser que ele esteja avaliando qual é o melhor momento para demitir Moro. Só que se Bolsonaro tem pretensões para 2020, ele precisa demitir Moro e precisa demitir Moro o quanto antes. Porque o principal adversário político de Bolsonaro não é Lula, mas sim Moro, o defensor do Caixa 2. Porque Sérgio Moro disputa uma parcela do eleitorado muito parecida com o Bolsonaro. Os indicadores de aprovação de Sérgio Moro são muito parecidos com os de Bolsonaro. E outra, Moro tem muitos, mas muitos poderes. Moro é uma figura absurdamente poderosa e ele sabe disso. Sérgio Moro tem total consciência de que ele é uma figura poderosa, como ele demonstrou isso no programa Roda Viva, que foi ao ar na última segunda-feira. E aí que está o grande problema. Além de ter toda essa influência com uma parcela considerável do eleitorado, Sérgio Moro tem uma bancada de deputados, ou seja, tem uma bancada morista, uma bancada lava-jatista e uma bancada de senadores. Isso o Reinaldo Azevedo lembrou muito bem. Qual outro ministro tem uma bancada só dele? E outra, Sérgio Moro tem um trânsito muito fácil com a imprensa. O portal Antagonista, que é adorado pela direita, ele recebia os furos do Deltan Dallagnol direto, era um receptador dos furos do Deltan Dallagnol. Então há esse caminho direto, há esse ponto de conexão do Sérgio Moro com o pessoal do Antagonista, aqueles caras que ficam assim com a sobrancelha, ele tem esse contato direto. Então o Sérgio Moro tem apoio de parlamentares, sendo deputados e também de senadores, e também apoio de mídia e da população brasileira. Ele é uma figura extremamente poderosa que atrapalha Bolsonaro. E Bolsonaro, não pensem que ele vai conseguir fazer com que Moro seja vice-presidente, porque Moro não é bobo. Por que ele vai ser vice-presidente agora, ou esperar chegar em 2026, sendo que ele pode postular uma candidatura já em 2022 com chance de vencer? Você acha que Moro vai ser, aceitar ser vice-presidente do Bolsonaro? Você acha que Sérgio Moro, que já sente um enorme constrangimento com o Bolsonaro, vai aceitar ser vice-presidente? As pessoas acham, em torno de Bolsonaro, com exceção dos filhos e dos olavistas, acham Bolsonaro o inapto. O próprio general Augusto Seleno, como é revelado aqui no livro, fala que Bolsonaro é o inapto. Foi filmada uma conversa do Augusto Seleno no telefone, que ele fala assim, esse cara não sabe nada, pô. Então Moro tem a mesma percepção. Você acha que Sérgio Moro vai se sujeitar a ser vice-presidente de Bolsonaro? Ou, pior ainda, Moro está vendo todo o dissabor que o general Mourão passou com o governo Bolsonaro. Os ataques do Carluxo, toda a paranoia, a ciumeira do Carluxo, todos os planos mirabolantes de teoria da conspiração que Bolsonaro teve a respeito do general Mourão. O Bolsonaro é paranoico. O livro fala que Bolsonaro não visita nem o jardim, não vai nem a área externa do Palácio do Alvorado, não vai à piscina porque ele tem medo de ataques de drone ou de snipers. Não, estou brincando. Ele tem essa paranoia. Bolsonaro não tomava água da geladeira, tomava água da torneira com medo de ser envenenado. Olhava embaixo do carro para ver se tinha alguma bomba, porque ele tem medo, ele tem uma total paranoia, ele tem uma mania de perseguição. Ele teve essa mania de perseguição com o general Mourão. O Carluxo achou que o Mourão estava querendo tomar a posição de Bolsonaro, fustigou demais o general Mourão. Mourão hoje o que quer? É um vice decorativo que ele nunca desejou ser, agora ele é. Imagina com Sérgio Moro. Ao cargo de vice-presidente, alguém poderoso, com apoio popular maior do que o do presidente, com bancada só para ele no Congresso e também no Senado, com trânsito direto com a mídia. É claro que Bolsonaro vai pensar que ele também quer traí-lo. Então o Mourão dificilmente vai aceitar ser vice-presidente de Bolsonaro e uma chapa com o Bolsonaro, apesar de Bolsonaro querer. Então se Bolsonaro tem pretensões de vencer as eleições em 2022 e ser reeleito, ele precisa imediatamente demitir Sérgio Moro ou escanteá-lo e drenar os poderes dele. Porque caso contrário, a covardia de Bolsonaro em não demitir Sérgio Moro vai cobrar um preço muito, mas muito alto nas eleições de 2022. Como eu falei, essa é uma análise do ponto de vista eleitoral. O que eu estou analisando nesse vídeo é o jogo de xadrez político, o jogo de xadrez eleitoral para vencer as eleições em 2022. Se Bolsonaro tem essa pretensão, ele não pode ficar com Sérgio Moro por muito mais tempo. Porque quanto mais tempo o Bolsonaro fica com Sérgio Moro, mais poderes ele tem, mais próximo está das eleições e mais difícil fica para a população esquecer de Sérgio Moro ou para Moro cair no ostracismo. Então a covardia de Bolsonaro vai lhe cobrar um preço muito caro com a não demissão de Sérgio Moro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.